Seja bem-vindo ao canal do Marco, e aqui eu vou te dar uma dica rápida de como você achar comida no rio, cara, pescando. Porque em pleno final de 2022, quase 2023, no Brasil já perdeu a Copa, ainda tem gente passando fome no DR, cara. Beleza, sem enrolação. Estamos aqui no ermo, você precisa ir para a costa, bem aqui nesse bioma. O que você vai fazer, cara? Se você tiver nível 16, você vai chegar aqui na sua aba de Crafts, você vai clicar na vara de pescar. Você precisa ter três madeiras, uma corda, um prego e uma faca. Aí você abre a pesquisa do Crafts e aí você fabrica. Passados os 45 minutos, você tem uma vara de pescar artesanal. Ok, como você pode encontrar comida aqui nesse bioma? Você pode procurar, veja só. Procurei, eu achei aqui urtigas, urtigas, dente de leão. Muito útil, coleta. O nosso intuito aqui é achar comida. Madeira, mais dente de leão. E tem nego me chorando, dizendo que é difícil achar dente de leão, tá? Tá, cara, não achamos comida, beleza. Demorou demais, eu quero largar a comida de mão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pescar. Dá para você achar comida e dá para você pescar. Vamos agora pescar. A gente equipa a vara de pescar e a gente tem que equipar uma isca. Pode ser lata de carne, pode ser torradinha, carne seca, carne mutante, carne de cobra. Praticamente todo tipo de comida vai servir como isca, carne pobre principalmente. Quando uma comida sua perder, você vai ter um monte de carne pobre. E aí você leva elas com você. Em qualquer rio que você parar, você consegue pescar peixes. Vamos utilizar aqui a carne mutante. Vamos lá. Temos três aqui. Vamos ver quantos peixes vamos pegar. Pegamos três peixes com uma carne mutante. Pegamos mais um peixe. E pegamos três peixes. Lembra? A gente tinha três carnes mutantes. Agora a gente tem três peixes. O que a gente precisa fazer para comer esse peixe, cara? Se você comer ele cru, você tem chance de pegar verme. Então você tem que fritar. Você basicamente faz uma fogueirinha. Aí você frita seu peixinho, come e mata a fome. Gostou? Se você gostou, cara, se inscreve no canal. Dá like aí para o vídeo poder ser recomendado para mais pessoas. Quando você dá like, o YouTube recomenda o vídeo. E se inscreve no canal aí, mano. Detalhe, a gente está fazendo live na Twitch toda segunda e sexta-feira das sete às nove da noite. Se você tiver alguma dúvida, cola lá na live e aí eu respondo para você e te ajudo. Valeu, obrigado e tamo junto e fui! Tchau, tchau!